P. Pardal, você tem uma hora e meia para explicar o que você fez ontem no início do jogo. Uma hora e meia, que a gente vai discutir isso, o que você fez com o time do esporte ontem. Estava bem pra caramba, estava tranquilo, até agora não tinha nada para a gente se queixar dele. Aí o cara faz uma pardalizada daquela ontem, P. Pardalizada, bota logo a tampa aí, porque eu estou arretado hoje. Bota logo na tela lá, sinfonia de P. Pardal, putz grilo, o que é que ele fez? O esporte foi desconfigurado no primeiro tempo ontem. Eu não vi, se vocês viram, digam. Porque quem foi que falou no intervalo, eu ri, o narrador falou assim, deram um aumento para o editor para ele conseguir os melhores momentos do primeiro tempo. Não teve, velho. Não teve, é impressionante, impressionante o que ele fez com o esporte. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, parou essa história de dois tempos de futebol. Já acabou isso, pô. Você tem cinco substituições. Quando isso foi instituído, divida o futebol em três terços, até os 30, dos 30 aos 15, dos 15 aos 45. E mexa se não deu certo. Você botou, não deu certo, 30, muda. Porque tem que esperar no intervalo do jogo para tirar seu Pedro Martins do time. Mas já vai dizer... Mas só o Pedro Martins? Ele e mais uns oito. Porque ele mexeu com o sistema. Porque ele mexeu, destrambelhou tudo, desconfigurou tudo. Mas já vai dizer que vai defender o P. Pardal. E eu estou aqui para ouvir todos os argumentos, porque eu sou um democrata acima de tudo. Um democrata. Bola, bola. Ele fala alto para não ouvir o que ele está falando. Aprovadíssimo. Apesar desse mau humor inicial do Gustavo Luquez e do Javas, que viram só o idade do esporte ontem. O esporte vem a ser ouvido, torcedor. Fique feliz. Fique feliz. Foi tudo que estava falando. Porque o esporte está na terceira posição do Campeonato Brasileiro da Série. Eu fico imaginando como deve ficar revoltado. Eu fiquei chateado. Mas eu fico chateado porque eu gosto sempre. Eu acho que sempre pode ser melhor. Em relação ao que o esporte jogou ontem, não me representa. Mas tu imagina o Corveiro e o Carrancudo com o esporte ganhando a partida de ontem. Eles já preparados para meter o pau para esculhambar e o esporte vai e vence. Como é que faz com uma situação dessa? Difícil. Venceu. Não convenceu. Mas tinha que vencer, seu Luquez. Essa é a linha de raciocínio. Eu acho que a gente precisa ir para a terapia. Todos nós da imprensa precisamos ir para a terapia. Inclusive o seu Beto Lato e o seu Marco Leandro, que fecharam o Diário Pernambuco ontem. Venceu sem brilho e voltou ao G4. Se a gente declarou mil vezes aqui que o importante era vencer, o sem brilho é secundário. Não, para mim não. Você disse isso. Quem era vencer ou vencer ontem? Sim. Existem jogos e jogos. E o de ontem é um deles. É, mas a questão é se você jogasse... Veja, eu digo sempre assim. Se você jogar 10 partidas bem, você vai ganhar 8 e perder 2. Se você jogar com um jogo ontem, perde 8. Mas tu exagera muito nesse negócio de ontem de que o esporte jogou mal. O esporte sofreu em algum momento. Não, Guga. Porque o time era ruim. Mas não importa isso. Quantas vezes o esporte jogou mal no campeonato? Rapaz, vai. Não, você pepa não. Não, do jeito que tá. Não, não. Ontem o esporte não foi mal não contra o Goiás, aquele 3x0. Não, foi mal. Jogou mal. Ponto corrido é assim. Ponto corrido. Mas tem outros momentos que você vence, tem momentos que você perde. Joga bem. Não, não tem problema. Joga bem. O que adianta? Joga bem e perde. Joga bem e perde. A gente quer que jogue bem. A gente quer que jogue bem. Eu prefiro jogar mal e perder. Mas varia, varia sim. Eu acho que lá eu tenho, na teoria que ele tem de jogar bem e jogar mal, o importante é jogar bem que vai te dar mais margem de vitória. E a vitória? Mas peraí, Ricardinho, rapidinho, deixa eu terminar. O problema é que parece que o esporte foi massacrado ontem e não foi. O esporte não correu risco nenhum. Ah, porque o passando é ruim? Não me interessa. Era um jogo que o esporte não teve esse passado. Era um jogo difícil. Era um jogo difícil. E jogo, vitória com cara de acesso, que é mais cara de acesso do que ontem. Isso. O esporte ontem não sofreu, não foi massacrado e conseguiu o gol. Foi frio e eficiente. A visão que eu tenho é diferente, Guga. Eu penso assim. É exatamente o que você falou. Se você jogar bem 10 partidas, você vai ganhar 8, vai perder 2. Se você jogar como jogou ontem, raramente vai conseguir vencer. Ele venceu, não é só porque o passando era ruim. É porque o futebol é futebol. Ou seja, se você jogar uma partida... Pronto, vou dar o exemplo de esporte serbete. Muito mais feliz com esporte serbete do que ontem. Muito mais feliz. Por que o jogo pilar? Por quê? Porque ele jogou, ele fez um gol, empatou o jogo, mas teve 7 situações esclareiras de gol. E se ele jogasse assim ontem contra o Passandu, ele metia assim contra o Passandu. Mas eu não entendo por que essa mudança radical na forma de jogar. Mas se não metesse, não? Mas eu tentaria, né? Eu tinha mais condição de chegar, né? Eu queria fazer um futebol no futebol. Quando o RB não conseguiu, aí você estaria dizendo o esporte precisar vencer, todo jeito não venciu. Não, não, não. O meu discurso depois do jogo contra o CB foi porque o esporte jogou muito bem. Fiquei tranquilo com o que aconteceu. Eu não fico, não. O esporte fez com o Pepa. Vamos lá, vamos lembrar. São 5 jogos. Havaí, 2 CRB. Havaí jogou bem. Goiás. Goiás. Jogou bem. É. Você está pegando uma equipe que é muito qualificada. Duro, mas jogou bem. O esporte teve 4x3 mais do que o Goiás na partida. O Goiás realmente não chegou também, mas o esporte criou. Esse é o ponto. Assim, o esporte vinha numa pegada que eu achava que estava tranquilo. Não vai mais descer o sarrafo, não. De repente está tudo errado. E tudo errado para mim acontece. Veja, o treinador, quando ele diz que vai buscar a vitória, que vai colocar o time propositivo e tal, e coloca a escalação que ele botou ontem, ele está mentindo para o grupo, pô. O grupo, qual é a pré-eleção? Eu estou imaginando a pré-eleção que ele deu para o grupo do esporte. Olha, vamos lá. Para cima, o Felipinho lá, agudo pela esquerda, pela direita, os caras vendo o cara jogar com o Pedro Martins no meio. Os jogadores do esporte entraram em campo ontem sem entender o que fazer dentro de campo. Eu fiquei impressionado. Ele deu certo, Léo. A ideia dele, ele... Olha, eu vou propor um esquema tático. Para que ele criou? Para que fazer diferente? Mas era para explorar a parte esquerda. Mas os jogadores não... Mas para que fazer diferente? Não tem ideia. Para que o Pedro Vilhena não deu certo no jogo contra o Real? Eu, eu. Mas a característica do Pedro Vilhena não é diferente do Pedro Martins? Ok. O Pedro Martins é volante, o Pedro Vilhena é atacante. Ok, mas o Pedro Vilhena no jogo passado, ele estava ficando mais um pouco para liberar o Cariújo. Sim, mas ele tem essa característica em jogo. Ele é quase um volante que chega. Isso. Se ele fosse Fabinho no lugar do Pedro Martins, você julgaria como uma invenção? Não, não sei. Era outro volante. O 3-5-2. O 3-5-2. Os três volantes que o falecido... O Guto Ferreira. O Guto Ferreira colocou. O Gordiola. O falecido. Flamadeus. No bom sentido. O Tom torna essa informação. Quando ele falou que adiantou o Fabrício, ele ferrou o Sport, porque primeiro tirou o Fabrício da dele. Não tire o Fabrício da dele, não. Se ele tiver o quê, deixa o Fabrício ali. Eu não faria aquilo. Ele botou o 3-5-3-2 que não deram certo. Tentou. O jogo contra o Santos valia. Pô, aí. Eu vou jogar contra o Santos. Pronto. Imagine ontem. Eu vou jogar com o Santos. Tá, bicho. Pode até não dar certo. Mas eu entendo você colocar 3-5-3. Vai jogar com o Santos. Você vai jogar 3-5-3 para jogar com o Paissandu. E não deu certo, de fato. Talvez ele precisou, pensando que o Paissandu vinha para cima. Mas o Paissandu tentou ir para cima. O Sport fez uma vacação boa. Não fez um... Olha, o jogo não foi bom. Tecnicamente foi... Não, foi muito abaixo. É, foi muito abaixo. Mas ninguém pode falar que o Paissandu, que não usou de intensidade no jogo, tentou de várias formas chegar no gol. Você vai tentar me convencer... Mas tecnicamente eles erravam. Você vai tentar convencer que foi o Sport que marcou bem para o Paissandu não render. Não sei. Não sei até que ponto, se o Sport tivesse jogado. Com o jogador correto, ele disse mais ofensivo. Eu falei que tecnicamente não foi bom. Se eu falei que tecnicamente não foi bom, é claro que o Paissandu, ele jogou com intensidade, mas não conseguia criar porque existia falha técnica. Ah, falha técnica. Então não foi para a marcação do Sport. Não, foi também. Também, também. Vamos lá. Felipe e o Julian. Foram dois jogadores ontem. O quê, rapaz? O Julian. O Julian. A gente tem que dizer Julian. O Julian. Foram perfeitos na marcação. Foi. Felipe e os dois. Me diz aí que momento o Sport sofreu. Não sofreu. Em que momento? Você tire o Pedro Martins dessa equação e coloque um outro jogador de característica ofensiva e me diga em que isso adiantaria para o Paissandu ser mais criativo. Qual foi a função que o Pedro Martins exerceu que impediu a criação do Paissandu? Não, esquece. O Pedro Martins teve uma situação ali. Para o treinador que ele poderia segurar mais um pouco para liberar os pontos. Os pontos não, desculpa. Os laterais. E não deu certo. Ele treinou isso. Ele treinou isso. Treinou. Provavelmente. Ele não. Seria dor desse ponto. Treinou, treinou, treinou. Não, treinou. Não, mas pode ter testado. Eu só queria tirar essa alcunha do Pepa Pardal. Porque eu acho que ele ontem... Há diferença entre risco e invenção. Ontem ele arriscou. Camila inventou. Não inventou. Talvez o Pedro Martins tenha sido algo fora, um pouco aí, perto de invenção. Seria um Fabinho. Mas ele arriscou, Leão. Eu acho que... Vamos lá. No jogo contra o CRB. Fazia sentido. No jogo contra o CRB lá, ele inventou quando ele botou o Elton como lateral direito. Ele inventou. E deu certo. Pronto. Isso aí é de invenção. Mas deu certo. Naquele momento deu certo. Ele dobrou o lado, né? Verdade. Isso. Isso. 20 minutos de jogo. Mas ele dobrou o lado. Exato. Mas é um jogo que você estava jogando bem. Você estava com tranquilidade para criar. Podia fazer coisa diferente. E aí vale. Pô, você pega, faz uma coisa. Como a gente faz? Tá um a um, tá. Eu sou melhor do que ele sou. Pô, vou fazer alguma coisa diferente aqui para tentar sair do Trivia. Só espero que ele tenha treinado. Você não gosta quando você bota sem ter treinado. Porque a impressão que eu tive ontem pelo posicionamento do Pedro não saber onde jogar é que não houve treino. Ou se houve, não foi suficiente para ter se posicionado. Ele botou tudo isso no dia do jogo e disse, ah, eu vou jogar assim. Eu acredito que... Treinar ele no meio, dá. Eu acredito que teve. Pode ter para treino. Pode ter sido um dia, dois dias, mas é treino, né? É posicionamento. É treinamento de posicionamento. É posicionamento de 20 minutos, 25 minutos. É o chatávico. É o quê? Chatávico. Chatávico. É porque é característica do jogador. O Pedro provavelmente não me encaixa nessa característica. Mesmo porque esse terceiro jogador de meio campo precisa ter movimentação. Dinamismo. Dinamismo. Tem que ter um pouco de velocidade. Não pode ter muita lentidão. Mas outra coisa. Se vocês observarem as escalações do esporte nos últimos jogos, o Pedro não está nem no banco. Então está... Nem no banco. Ele estava voltando de lesão, né? Ele estava... Não sei se ele era voltando... Não, mas esse ano inteiro ele não ganhou sequência. Isso. Aí tu pega o cara que não é nem banco. Também. Tu pega o cara que não é nem banco. Passa por cima de uns três. Fábio, Matheus, o menino lá, o menino lá, o Fabinho. Fabinho. O menino lá, o Fabinho. O vovô garoto. O vovô garoto. Passa por cima dos três e entra ele. O que ele quis? Dá o DNA dele? Todo mundo estranhou. De fato, até o cara... Até eu estou dizendo que faz sentido a mudança de esquema. A escolha pelo Pedro não fez sentido nenhum. Mas quem é um jogador que fez falta na equipe do Esporte onde? O Fabrício. O Tito Ortiz. Também fez. Fez muita falta. Ele é o cara que está jogando na meia hoje. Ele é o Alan Luiz de hoje. Exato. Exato. Fez muita falta. O Fabrício Domingos. Não, isso aí. Sem sombra de dúvidas. Fez mais falta. Fez, fez. Olha, eu acho que o Tito Ortiz tem como você... Era só puxar o Lucas Lima para ali. Naquela posição. Ele não quis. Ele quis... A ideia dele... No primeiro tempo ele quis, né? Deixar o Lucas Lima aberto. É, o que deixou aberto pela direita. E o Esporte não criou do lado direito. Só teve um cruzamento. Vocês poderiam até usar o seguinte argumento. Léo, veja só. O que é que ele pensou? Não só a história do Felipinho ser mais agudo, ir para um lado, o Carius também ser ofensivo. Até porque o Carius termina fazendo gol, inclusive. Dentro da grande área adversária. Não é um chute de média distância, não. Mas você poderia dizer assim, Léo, vê bem. Se ele quer o Lucas ali naquela função, jogando com o Pedro Martins, os três volantes encaixados ali, o Lucas teria muito mais liberdade, teoricamente, para jogar. Porque precisava voltar para pegar ninguém. Você tem três volantes, está completamente livre. Mas não funcionou, porra. Tentei ali, pá, não funcionou, não funcionou. É pior para o Lucas Lima ter três volantes. O Lucas Lima precisa de um meia. Quem gosta com ele, esteja presente, para poder ter movimentações e guiações. Ele não consegue fazer tudo, não. E até dividir. Tanto é que ele fez um jogo ontem, sinceramente, no campeonato, foi um jogo que acho que foi abaixo. Eu não lembro ele ter jogado dessa maneira. Não vou dizer que ele jogou mal, mal, mal. Jogou tão baixo. Ele levou muito passos, ele não conseguiu. Também ele não teve ajuda nenhuma do lado direito, né? Eu sei que Carilhos quer dar o destaque para Felipe do jogo, mas eu acho que Carilhos foi uma surpresa ontem. Porque, primeiro que eu não tenho um compromisso com ele, eu digo, eu desconfiei completamente da informação do João Marcelo quando ele disse que Carilhos seria uma solução para a direita. E eu estava errado. O João Marcelo estava certo. Ele é a solução do esporte. Não sei nem se de plástico, voltando, toma essa vaga, faltando 11 rodadas. Já é essa discussão. Porque está na reta final. E se tira o Carilhos para jogar na esquerda, tem uma discussão muito pretensa. Na esquerda, inclusive, pela regularidade, o Filipinho não merece mais, não. Para mim, é Dalbert titular, não está jogando nada assim. Dá confiança ao cara? A primeira bola do Filipinho. Mas só faltam 11 jogos, Ricardo. Ok, mas você prefere dar hoje segurança para o Dalbert ou para o Filipinho, que não está jogando nada nas últimas partidas? Exato. Eu pensei que você queria botar o Filipinho, né? Eu também pensei, eu também pensei. Filipinho, vocês prestaram atenção na primeira jogada dele no jogo? Vi. Ele cruzou para a minhoca. Não. Quem é minhoca? Para o chão, no chão. Ele foi uma bola que ele tentou proteger a saída de bola na linha de fundo do esporte e ele botou o corpo para proteger. O cara deu um toquinho e conseguiu ficar com a bola dele. Ah, lá no canto. E lá no canto. E meteu a bola para ele. Mera bola dele foi facílio, entendeu? Ele perdendo a bola. Tinha a bola dominada, botou o corpo para ganhar o time de meta. Aí botou o corpo, o cara deu um toquinho e a bola ficou... Teve um passe do Chico também para ele ir em progressão, em direção ao gol. Foi. Ele para, aí o Chico ainda faz assim e outra coisa. E teve o que ele dá, que ele demora muito para ir na bola, ela sai para vir a entrar um pouquinho aqui. E vale se alentar a partida do Chico, viu? Tocou o gol. Agora o gol do Cariusa é interessante. Se ele fosse só com a perna direita... Vai mostrar os melhores momentos já já, viu galera? Já já. A perna direita, ele ia dominar essa bola e ia perder o ângulo. Porque é o normal, você deixa passar a bola um pouquinho, você domina para ir... Provavelmente ele perderia o ângulo. Ele dominou com a parte externa do pé, ficou na esquerdinha dele, que é boa, que ele é canhoto mesmo. Não, ele não é canhoto mesmo. Ele é canhoto sim. Ele é canhoto sim. Ele é canhoto. Ele disse que não, tu não viu não. Ele disse que é canhoto, rapaz. Tu não viu a entrevista dele? Quando ele ajeita a bola, ele dá o quê? Ô, Guga, tu não viu isso ele dizendo? Ele disse que ajeitou o corpo dele, agora é canhoto. A entrevista que ele deu antes, tu não viu isso não. Vi. Ele dizendo, aquilo que o passado falou. Eu sou destra, eu tive um problema, passei também com a esquina. Mas a canhota dele é melhor do que a direita. E o passo foi do Zé Lima. Se ele não é canhota, ele não sabe ainda. O passo foi do Zé Lima, viu? De quem? Zé Lima. Quem é Zé Lima? Mistura de Zé Roberto com o Carlos Lima. Zé Lima. Eu ia até dizer, já que você é um cara de caneta, se é assim, para saber acabar essa discussão de um homem de cultura, esse cara e o Zé Destro, eu vou dar a caneta para ele, ver se ele escreveu, ele escreveu a mão direito. Só que eu conheço o cara, que é destra e que trabalha com a mão de esquerda. Mas um detalhe para o gol que a gente vai passar aí, o goleiro se afobou. Se o goleiro não sai, ele pega aquela mão. Parabéns, vamos mostrar o lance da partida, vamos ver o primeiro lance da partida, vamos lá. Mas o que é? Olha só o tempo do primeiro lance cortado pelo editor. É isso mesmo, os melhores momentos. 27 do primeiro tempo, ele cortou isso. Vai a cabeçada do... Vamos ver o que é que dá isso aí. Foi isso mesmo. Isso aí, não, né? Ele corta para o lado e toca para o lado. É, pronto. Essa aí é a mocha. Essa é a mocha. É a defesa do Kaique em dois tempos. Kaique sofreu, ele levou a pada tudo. Foi. 33. Vamos ver. Esse é o Nicolas Partini. Não, foi o... Que é um nome bem estranho. Foi uma bobeira tremenda do esporte. O Lucas Lima é quem está dando esse combate aí. É o Lucas Lima que deu a condição de jogo. Ele voltou e se esqueceu de parar para deixar a linha de pendimento. Aí tem que tu fazer dias antes do meio de campo, velho. Quem foi? Pedro Martins. Pedro Martins. Pedro Martins. Tem personalidade. Pera aí, vou melhorar a personalidade do cara. É verdade. Aí uma boa cabeçada. Cabeçada para fora. Isso, pronto. Foi o Borazzi. Borazzi. Foi o nome estranho, né? É. Vai acabar o primeiro tempo. Não, já era para ter acabado. O Traigo está pegando nessa edição ainda. Olha a formação do esporte. O meio campo. Acho que agora é o Micron. Três jogadores. 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 Dificuldade enorme do Caíque para fazer essa defesa. Cavani do Norte. Aí mudou. Boa jogada do Elton Silva. Ele tentou bater direto essa bola. Ele tentou bater no cantinho. Eu vou dar a volta no nada. Oxe. Mas eu sou o Gu, né? Vou dar a volta no nada. A gente não quer ver a pelada, não. A gente quer ver o Gu. O melhor momento. Olha o Felipe com a bola já já, viu? É essa a saída do Boleiro. Carlinho está dando mérito para o Felipe. Lúcio, estou contigo. Nos dois toques dele. Felipe agora. Ele abre aqui. Acho que é com o Barleta, né? Não. Com o Cariújo. Cariújo. Dá e sai. Olha o explosão do Cariújo. Cariújo vai parar só na área. Olha aí. O Léo. Iniciou com ele. O Zé Lima. Se ele domina com a direita, a bola ia mais para a linha de fundo. Talvez ele abrisse mais e vai tentar bater para o gol. Mas que passo do Zé Roberto. Além da bola. Ali ele não perdeu o ângulo. Ele já dominou e foi rápido. Ele dominou e tum. Mas eu acho que dava, meu amigo. Ele dá uma tapinha para a direita. Se ele não fosse canhoto. Se ele não fosse canhoto. Quando ele domina com a canhota, ele já ganha a frente do defensor do Pátio. Lá direito do goleiro, né? É, mais espaço para ver. A gente está apelando aqui, viu, torcedor? Você está vendo o jogo ao vivo. É, eu estou apelando. Na íntegra. Não tem nada. Estamos fazendo jogo off-tube. A barra do Eita chuta rasteira aí. Depois ele faz essa bala. Aí já batamos com 47. Acho que foi a bala que tu falou. Aí teve um sufoquinho aí, né? Tem dois, três minutos aí que pressionaram. Mas Jarbas, quando deu, 30 do segundo. Eles estavam cruzando quase do meio de campo já. Entrou no desespero. Entrou no desespero. O Paysandu é ruim mesmo. O Paysandu é terrível. Mas o esporte, para mim, ontem não tomou esse sujeito todo ainda. Eu acho que é a pior campanha em casa, o Paysandu. Uma das piores. É a segunda. Eu não sei se com essa derrota ficou... Ganhou a primazinha. Disse o pior. Mas eu, particularmente, não deixaria o Ed ligar assim no banco de reserva, não. O baixinho? É. Saiu brigando com o goleiro reserva. O goleiro reserva queria dar nele, viu? Também dois metros contra um e cinquenta já. Eu também daria nele. Eu acho que foi a falta. A última falta. O último lance. Ele vai bater a falta na cabeça do... É, de Felipe, né? Fale, Fale. Felipe, você agarrou com a bola sem ser falta? Foi juvenil, Felipe. Quase era a pênaltis. Foi uma pênaltis. Doze jogos que o Paysandu... Em doze jogos o Paysandu conquistou uma vitória. Uma vitória. Que eu acho que foi a passada retrasada. Foi o Guarani, acho. Isso. Um número interessante pra gente analisar. Eu não gosto muito de puxar no olho como sendo justificativa pra jogar bem ou jogar mal. Mas o esporte tem a melhor posse de bola do Brasil na Cerebeta. Quem tem mais posse de bola é o esporte. Segunda. A primeira. A primeira posse de bola é a do esporte. E ontem ele teve menos posse de bola no primeiro tempo do que o Paysandu. Ficou 63 a 37. Acho que foi alguma coisa assim. Foi o Paysandu. Isso. Até isso é... Assim, eu fiquei indignado. Eu tava... Eu fico... Quando tu toca na vitória, miserável. A bola traz a vitória. Mas tá acabando o campeonato. Você vai vencer. Não, calma. Isso aí lá na reta final. Aí a bola com o Mato... Faltam os jogos. Agora com o Mirassol. Tu quer que jogue bem. Agora não. Agora... Aí outra coisa. Boa. Mas eu falei isso aqui. Se você bota três volantes pra jogar com o Mirassol e você não tá sofrendo, consegue não sofrer, tá valendo. Mas jogue... Assim. Uma coisa é você jogar pra não sofrer, mas tendo a posse de bola, jogar. O que eu sou contra é já aventurar. É jogar por uma bola. É pegar a bola. Entendeu? Dá um bombão. Vem. Dá uma bola. O Milton Bivar deu entrevista pra gente comigo e disse isso. O time era muito ruim. E o Milton Bivar disse que... E já aventura com... Ele... Não. Ele disse que... Ele falava pra aventura. A gente tem que jogar por uma bola. A gente tem que ter muito ruim. Grande Milton Bivar. E você culpando... Sabe tudo. Sabe tudo. Você culpando o Ventura. O dois. Culpeu o dois. Eu disse que... Primeiro. Se o time é ruim... Agora eu posso dizer, né? Se o time é ruim, por que é que tu fez um time ruim? Então, entendeu? Quanto é assim... Quem você não disse na hora pra ele? Gente boa. Três anos eu não vejo. Três anos você tá entrevistado. Três anos você tá entrevistado. Aí me chamou e dizia... Amigão, amigão, amigão. Aí tu voltando e perguntou o Milton. Por que tu fez um time tão ruim assim, bicho? A ponto de jogar... O Jair Ventura chutando. Jogando uma bola pra frente.